O encontro foi no auditório da Prefeitura de Berlândia O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ouviu as reivindicações dos prefeitos, deputados, procuradores e secretários da região Os pedidos foram entregues por escrito Essa semana deve-se aprovar um novo PLN, um novo projeto de lei que aumenta o orçamento do Ministério da Saúde, da Educação, do desenvolvimento social, da integração Mas quem vai receber o maior volume de recursos acaba sendo o Ministério da Saúde Nós vamos pegar essa nova aprovação, nós vamos pagar os compromissos e muitos desses recursos virão para o custeio Virão através das prefeituras, então as prefeituras receberão parte desses recursos e que usarão no seu custeio Ou no pagamento de salário, na compra de insumos para a saúde, melhorando assim o atendimento nos hospitais e nos ambientes de saúde Depois o ministro oficializou a doação de dois carros para serem usados no serviço de combate à dengue em Uberlândia E anunciou um reforço de R$ 2,5 milhões para a cidade O dinheiro será investido no Hospital de Clínicas da Ufo e no Hospital Municipal 525 mil serão investidos na habilitação de 10 leitos de atendimento neonatal do Hospital Municipal Mais 841 mil vão ser destinados para habilitar outros 16 leitos para crianças recém-nascidas no Hospital de Clínicas da Ufo Também na Ufo será investido R$ 1,2 milhão para habilitar um serviço de cardiopatia congênita infantil O ministro também foi questionado sobre as três UPAs que estão paradas por falta de dinheiro em Uberlândia Ele afirmou que o Ministério da Saúde não pode liberar recursos para complementar a obra Mas que está estudando alternativas Uma delas, inclusive, é dar outra destinação para os prédios Acho que deve se responsabilizar ou quem construiu ou gestor Mas nós vamos ajudar a prefeitura com algum repasse de orçamento para custeio É isso que eu vou me empenhar agora para atender ao prefeito Odelmo Para que ele possa, com recurso do Tesouro, ele recuperar essas obras Que estão prontas ou praticamente prontas Ou que o dinheiro foi gasto e a obra não foi conclusa Isso é uma responsabilidade do gestor municipal E ele vai, com certeza, a sua procuradoria vai adotar as medidas legais E procurar ressarcir ao cofre do município esses gastos que ele tem O prefeito de Uberlândia disse que o problema das três unidades é estrutural É que, segundo Odelmo, faltam equipamentos fundamentais para o funcionamento de uma unidade de saúde Quando é que já se viu uma sala de Real-X não ter a chapa de contenção Para quem vai fazer o uso do equipamento São paredes de Odelmo que você não pode fixar nada Elas caem em todas O telhado, inconcebível Uma UPA, por exemplo, que não tem a reservação de água necessária Inclusive você não pode fechar o reservatório Porque é um único reservatório E, logicamente, higienizar o reservatório de água As condições para o funcionamento de uma unidade de saúde Elas exigem critérios que, logicamente, são aprovados Inclusive pelos setores especializados nesse assunto Sem isso não tem aprovação Então, vamos lá